Você pode até tentar, tentar deixar de me amar Mas você nunca vai conseguir se esquecer de mim Já mostrou que é capaz, sempre tira minha paz Vou ser pelado e eu não vou resistir, então vem Chega pra cá, meu bem, vamos se amar, só vem Não sei se vai entender isso, o rap também é compromisso Eu quero viver disso, mas eu quero você também Eu quero você também E ela vai embora, mas volta, você diz que eu sou um erro Mas se eu deixar, quer repetir o erro toda hora E se me ver com outro agora, ciumenta, não aguenta Brota lá em casa de madrugada, chega sem pedir licença Fica pelada e senta, marrenta, quer atacar minha agenda Fala dos festas que eu escrevo, se eu vejo uma dose de vodka Bate forte aqui no peito, enquanto eu me deito Lembro de você pelada, a caminete flicks virando a madrugada Mas você pagou de look, não quis saber de mais nada Então não paga de louca, que sua roupa cai junto com a sua marra Gata, me olha, rebola e joga na cara, vai Esquece as horas e fica um pouco mais Me olha, rebola e joga na cara, vai Esquece as horas e fica um pouco Quando você vai eu fico louco E ela joga bem, domina o jogo Que essa mina tem Eu quero de novo Eu quero de novo Você pode até tentar Tentar deixar de me amar Mas você nunca vai conseguir Se esquecer de mim Já mostrou que é capaz Sempre tira minha paz Você pelada, eu não vou resistir Então vem Chega pra cá, meu bem Vamos se amar, só vem Não sei se vai entender isso Rap também é compromisso Eu quero viver disso Mas eu quero você também Eu quero você também Não sei se vai entender isso Uh Não 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 É G Não 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 Você é pelado, eu não vou desistir, então vem Chega pra cá, meu bem, vamos se amar, só vem